Olá, interrompemos a programação e vamos acompanhar agora ao vivo a cerimônia de inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Música 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 Dando início a cerimônia de inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos, ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do senhor Antônio Carlos Magalhães Neto, prefeito de Salvador. Música 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 algumas complexas, como as desapropriações que tiveram que acontecer e hoje, portanto, merece o nosso reconhecimento porque se esta obra se viabiliza, se ela está sendo entregue à cidade de Salvador, é muito porque o governador acreditou nela, apostou nela e trabalhou por ela. Queria cumprimentar o vice-governador Otto Lenkar, o ministro César Borges, ministro baiano, em seu nome cumprimento a todas as autoridades federais aqui presentes, deputados federais e estaduais, senadores, vereadores da nossa cidade, vice-prefeita Célia Sacramento, presidente da Assembleia, Marcelo Nilo, e um cumprimento muito especial a vocês, trabalhadores e trabalhadoras que, nos últimos anos, dedicaram as suas vidas, dedicaram as suas energias com o melhor que cada um podia fazer para viabilizar este grande projeto. Se não fosse o empenho de cada um de vocês, a dedicação, Léo, dos seus funcionários, certamente hoje essa obra não estaria concluída. Por isso, a minha homenagem a todos aqueles que trabalharam para a construção da Via Expressa em nossa cidade. E eu queria trazer um depoimento muito objetivo e simples, presidenta Dilma, para traduzir o que essa obra representa para a nossa capital. Salvador, hoje, como quase todas as grandes cidades brasileiras, vive o drama da falta de mobilidade, os problemas de transporte, os problemas de trânsito e, praticamente, Salvador tem apenas um grande acesso, que é através da BR-324. Através da BR-324 chegam na nossa cidade os caminhões transportando as cargas do Brasil inteiro. Através da BR-324 chegam os automóveis que vêm do interior da Bahia, que vêm de outros estados e, praticamente, essa é a única porta de entrada da nossa cidade. Temos também o litoral norte com a linha verde, mas a grande concentração está aqui na BR-324. Eu, como prefeito, tive que adotar uma medida restritiva para diminuir o impacto do trânsito de caminhões pesados em nossa cidade. Tive que baixar um decreto de carga e descarga e tive que baixar um decreto restringindo os horários que esses caminhões pesados podem trafegar em nossa cidade. Se, por um lado, isso traz um alívio no trânsito, por outro lado, isso traz problemas de restrições econômicas para Salvador. E nós precisávamos potencializar o porto da nossa cidade, um porto que já tem uma movimentação importante no Brasil, mas que precisava ter um caminho de escoamento e de ligação com a nossa BR muito mais eficaz. E aí, a construção da Via Expressa vem garantir uma mudança no perfil urbano de Salvador, porque agora os carros que chegam, os automóveis leves e pesados, os caminhões, os ônibus que chegam pela BR-324 ou até mesmo pela Paralela e que antes tinham que cortar o Bonocó inteiro, passando pelo centro de Salvador para só depois chegar no porto, agora vão poder pegar a Via Expressa e em talvez cinco ou seis minutos, esses caminhões, automóveis e ônibus vão poder chegar no porto, vão poder chegar no comércio, vão poder chegar na calçada, vão interligar com o subúrbio. Enfim, cria-se com isso uma nova alternativa para a cidade de Salvador. E aí a prefeitura pode, sem medo, dizer que durante as 24 horas do dia estarão autorizados a trafegar na Via Expressa qualquer tipo de caminhão, os mais pesados, porque eles não vão trazer problema no trânsito da nossa cidade. Tenho certeza que, com isso, as pessoas vão sentir na sua vida o impacto direto, até porque hoje diminuir o problema do trânsito é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, eu quero parabenizar o governo do Estado por essa grande intervenção, mais uma vez citando o governador Jacques Wagner, parabenizar o governo federal, que foi importantíssimo para viabilizar os recursos, e agradecer a presidenta Dilma Rousseff pelo carinho que tem dispensado a cidade de Salvador, pela atenção que tem tido com a nossa capital, pelos investimentos que tem garantido para a transformação da nossa querida cidade. Presidenta, a senhora sinta-se sempre muito bem-vinda à nossa terra, os baianos lhe querem bem, e os soteropolitanos vão sempre ser gratos por tudo aquilo de bom que a senhora fizer. Muito obrigado, parabéns a todos por essa grande obra, parabéns à cidade de Salvador. Passamos a palavra neste instante ao ministro dos Transportes, César Borges. Excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor Jacques Wagner, Governador do Estado da Bahia, Prezada Primeira-Dama do Estado, Fátima Mendonça, Ministra Luísa Barros, Ministra-Chefe da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Ministro Antônio Henrique Silveira, Ministro-Chefe da Secretaria de Portos, Deputado Estadual, Marcelo Nilo, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Excelentíssimo senhor vice-governador do Estado da Bahia, Ota Lencar, Senador Walter Pinheiro, Deputados Federais, José Rocha, Almari Teixeira, Alice Portugal, João Bacelar, Acelino Popó, Luiz Argolo, Josias Gomes, Félix Mendonça Júnior, Excelentíssimo senhor prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, Prezada Secretária Executiva do Ministério do Planejamento, Ex-Chefe da Casa Civil da Bahia, Eva Kiavon, que tem uma participação importante nessa obra, General Jorge Frasch, Diretor-Geral do DENIT, e responsável também pela execução dessa obra, Secretário Rui Costa, Chefe da Casa Civil do Governo da Bahia, Secretário Cícero Monteiro, Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, em seu nome, quero saudar os demais secretários aqui presentes, Ex-Governador da Bahia, Valdir Pires, José Lúcio Lima Machado, Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia, e a empresa Condé, que foi aquela responsável pela construção da obra, quero saudar o senhor Léo Pieiro, Presidente da Constitutora OAS, saudar o Elmar Varjão, Diretor-Superintendente da OAS na Bahia, e fazer uma saudação especial, pedir que ele se levante ao Operário Otávio Feliciano dos Santos, em seu nome, e saudar todos os operários que estão aqui, responsáveis maiores por realização dessa obra. Aplausos Senhora Presidenta, a Bahia, mais uma vez, lhe recebe de braços abertos, agradecida, feliz, Vossa Excelência retorna 15 dias, após a última visita aqui na Bahia. Naquela ocasião, a senhora anunciava um sonho acalentado pelos baianos, que é a conclusão do tão esperado e tão sonhado metrô para a Bahia, e anunciou investimentos de 3,6 bilhões de reais. E hoje, Vossa Excelência volta para apresentar esta obra, dar este presente aos baianos, um presente, acima de tudo, da mobilidade urbana, desta capital, a terceira maior capital do Brasil, e a primeira capital do nosso país, fundada em 1549. Esta bela obra marca, sem sombra de dúvida, a história desta cidade, Presidenta. Há muito, talvez há três décadas, a Bahia não assistiu a obra tão importante do seu meio urbano como é a via expressa que a Presidenta está entregando hoje para o povo da Bahia. Que, Senhor do Bonfim, Presidenta, Senhor do Bonfim, o nosso Oxalá, pai de todos nós, que aqui estivéssemos juntos, juntos todos, acima de qualquer outro tipo de questão, partidário ou não, a sua forma republicana e democrática de governar. Neste momento histórico, então, nós estamos aqui emocionados, participando deste ato, agradecidos. É um ato simbólico, mas mostra a sua amizade e a sua dedicação à Bahia e à cidade de Salvador. Vossa Excelência prioriza os interesses públicos e só através dessa amizade e através dessa construção é possível entregar um projeto como este que aqui estamos entregando com essa envergadura. Eu, particularmente, Presidenta, me sinto grato, emocionado a que está na condição de ministro do Estado de Transportes. Graças à Vossa Excelência que me honrou com o convite para estar nesse cargo, participando desse momento tão importante para a Bahia. E dizer à Vossa Excelência que eu estou à sua disposição. Estamos prontos porque sei que a senhora trabalha pelo Brasil, a senhora trabalha pela Bahia dioturnamente. E nós, como os baianos, temos que aplaudir a Presidenta Dilma por tudo que ela faz. O destino, Presidenta, me favoreceu. Eu estar aqui hoje, nesse dia, como ministro do Estado, eu tenho que agradecer a muito ao destino, a senhora do Bonfim e agradecer também muito a Vossa Excelência. Porque nós estamos marcando aqui com essa Via Expressa. Que me perguntaram ontem qual era o nome da Via Expressa, mas o baiano já colocou que é Via Expressa, a Bahia de Todos os Santos. E o que é a Bahia de Todos os Santos? Para aqueles que não sabem, hoje a Bahia de Todos os Santos está comemorando 512 anos de descoberta por Américo Vespúcio. E essa Bahia é uma joia que Deus, que a natureza, deu a todos os baianos para que nós possamos acordar e olhar a Bahia de Todos os Santos e o baiano aí fica mais feliz, porque é uma dádiva de Deus essa bela Bahia. E hoje ela está homenageada aqui através do nome que ela empresta a essa Via Expressa, essa grande via, presidenta, que vem ligar nomes gratos e que calam o fundo no coração dos baianos. Por exemplo, Água de Meninos. Ela liga Água de Meninos, liga a Soledade, a Lapia, a Estrada da Rainha, a Baixa de Quintas, aos Dois Leões, as Barros Reis, a Rótula do Avacaxi, que resolveu definitivamente o problema da Rótula do Avacaxi. E vai até o Cabula. É uma intervenção urbana da maior magnitude. Aqui, senhora presidenta, são 14 viadutos, 4,3 quilômetros. São dois túneis, um inclusive em dois níveis, investimentos que totalizam 480 milhões de reais. Talvez uma das obras, do ponto de vista de quilômetro, mais caras do Brasil. Mas o governo federal e a presidenta Dilma teve a determinação de realizar esta obra. E ela está sendo entregue ao baiano no dia de hoje. Aqui eu quero reconhecer o empenho e o trabalho do governador Jacques Wagner, porque aqui estava previsto uma intervenção que não estava à altura de Salvador. Era uma intervenção acanhada, pequena, e que não resolvia em definitivo os problemas de Salvador. E o governador Jacques Wagner e a sua equipe foi atrás da parceria do governo federal e hoje nós temos aqui uma avenida, uma via que orgulha a todos os baianos e que vai resolver definitivamente a questão do acesso ao porto de Salvador através das vias segregadas. São dez faixas de tráfego, quatro delas, dedicadas ao tráfego pesado de carretas que têm acesso ao porto de Salvador, como disse o prefeito Assemineto, desafogando o bonocô. E, por outro lado, seis faixas de tráfego que vão permitir trafegar diariamente 60 mil veículos nessa via, fazendo mais cômoda e mais rápida o acesso ao trabalho de todos os baianos. Portanto, essa visão de futuro do governador Jacques Wagner, nós temos que parabenizar, governador, Vossa Excelência e toda a sua equipe. Mas, presidente, o seu governo na Bahia não se restringe a Salvador. A Vossa Excelência determinou que desse a Bahia o que ela precisa para o seu crescimento. E hoje, presidente, a FIOL, a Ferrovia Integração Oeste-Leste, está a todo vapor, está gastando 130 milhões por mês, presidenta, está empregando mais de 8 mil baianos para que, até o final de 2015, essa grande obra estruturante que o governo federal está dando à Bahia possa estar concluída, concluída, transportando minério de ferro de Cateté e grãos do oeste da Bahia para exportar. Vossa Excelência já autorizou também que nós iniciemos a duplicação da BR-116 Norte a partir de Feira de Santana em direção Serrinha e Euclides da Cunha. Vossa Excelência autorizou também que nós licitassem uma duplicação da BR-101 saindo da divisa de Sergipe até a cidade de Feira de Santana. Vossa Excelência autorizou a licitação da BR-235 em toda a sua integralidade da divisa de Sergipe até a cidade de Juazeiro e a conclusão da 135 no oeste da Bahia que sai da cidade de Barreira São Desidério indo até a divisa da Bahia com Minas Gerais. Por isso, presidenta, nós estamos aqui neste dia não só agradecidos mas também eu diria em prece em prece senhora presidenta para que senhor do bom fim para que Oxalá lhe cubra com manto de bênção para que Vossa Excelência pode continuar o seu caminho de servir bem e servir bem a Bahia e o Brasil. Axé, presidente. Senhoras e senhores neste momento o senhor governador da Bahia Jax Wagner assina decreto que institui a comissão organizadora de homenagem a João de Deus do Nascimento Lucas Dantas de Amorim Torres Manuel Faustino Santos Lira e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga Heróis da Revolta dos Búzios a comissão estará encarregada de preparar a edital do concurso de ideias que irá homenagear os referidos heróis. Fora uso da palavra neste momento o senhor governador da Bahia Jax Wagner Bom dia Bom dia Bom dia gente A presidenta Dilma adora o jeito do baiano de ser porque por onde ela passa o pessoal gritou Dilma então se a gente não gritar aqui ela sai triste Bom dia de novo Bom queria cumprimentar a todos cumprimentar com muito carinho a nossa querida presidenta Dilma Rousseff em três semanas é a segunda visita e creio que se ela puder confirmar daqui a pouquinho ela vai anunciar uma outra vinda aqui talvez ainda no meio de novembro e o pessoal sempre vem vai lá para que vai amassar Bom vou ver vou batalhar para ela vir porque o pessoal adora lhe ver aqui cumprimentar e lhe agradecer essa obra realmente como já foi dito aqui é uma obra monumental eu considero é uma obra viária de salvador após a avenida paralela ou seja em 30 40 anos é uma obra de uma importância fundamental para as questões de mobilidade e quando eu penso nessa obra presidente eu penso no alívio que vai ser para os baianos soteropolitanos do ponto de vista do tráfego alguém que está no comércio na ribeira qualquer lugar da cidade de baixo que queira ir para o aeroporto entra numa pista praticamente segregada sai na BR-324 pega Luiz Eduardo pega paralelo e vai para o aeroporto não passa nem Guatemi não passa mais em lugar nenhum então a história dessa via começa como o ministro César Borges colocou ao chegarmos no governo a gente tomou conhecimento do projeto que se chamava via portuária que na verdade era um projeto de apenas quatro pistas para trazer carreta e caminhão do retiro para o porto e do porto para o retiro e a equipe aqui cabe o mérito de dizer na época era a Eva que hoje é secretária executiva do ministério do planejamento era ela minha secretária da casa civil e o pessoal todo da Condé e da Sedur que a gente disse olha está muito acanhado para Salvador só resolve o tráfego de carga pesada e Salvador por ter essa estrutura que é um triângulo um funil nós precisamos pensar em algo mais arrojado então uma pista que era uma via que era de quatro pistas virou uma intervenção de dez pistas de rolamento 14 viadutos o ministro César diz dois túneis eu para ganhar mais prestígio eu digo três porque um deles é em dois níveis é a primeira vez que a gente tem aqui um túnel em dois níveis embaixo para carreta em cima para carro normal e portanto fizemos um algo muito mais a altura do século 21 e da cidade de Salvador então eu acho que essa é uma bênção para a cidade de Salvador prefeito doutor do Carlos Magalhães Neto realmente eu acho que todo mundo tem que trabalhar e tem que ter sorte sorte faz parte um componente de chegar e estarem acontecendo coisas como a Via Expressa o metrô o viaduto do Ibuí de Narandiba duplicação da Pinto de Aguiar a Gal Costa que vai da praia até a suburbana porque na verdade a Gal Costa é Gal Costa até Paralela depois até Pirajá e de Pirajá até o Alto do Cabrito significa que o nosso povo todo da suburbana também vai poder ser entroncado com a estação Pirajá do metrô sem ter que vir aqui na calçada sem entrar na confusão então são intervenções que quando ficarem todas prontas e elas estão previstas para 14, 15 e no começo de 2016 eu não tenho dúvida que isso que hoje é dor de cabeça e sofrimento de perder hora e meia duas horas para ir para voltar do trabalho isso vai diminuir bastante principalmente também com a chegada de 40 quilômetros de metrô para vocês terem uma ideia do que é isso São Paulo que já tem metrô há muito mais tempo tem 70 nós vamos começar com 41 quilômetros então essa obra para mim é uma obra fantástica por isso que a gente está aproveitando presidente da Dilma para homenagear os heróis da revolta dos Búzios de 1798 que a senhora através de decreto já colocou os heróis no livro dos heróis nacionais e aí nós vamos ver quem constrói a mais bela escultura homenageando esse momento maior porque foi a primeira revolta que falava da libertação dos escravos e já falava da república foi a primeira revolta que pregou a república aqui em território brasileiro foi aqui na Bahia então nós vamos nesse local colocar aquilo que for fruto desse concurso para que além como disse o ministro Cesar Borges da vice-presso aberto de todos os santos também seja uma reverência àqueles que lá atrás pensaram no futuro do país queria cumprimentar a fatinha a primeira dama do estado o meu vice-governador querido amigo Otto Alencar cumprimentar o prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto cumprimentar o presidente da assembleia meu amigo deputado Marcelo Nilo o senador da república senador Walter Pinheiro o ministro de estado Cesar Borges a ministra Luisa Bairros o ministro dos portos Antônio Henrique Silveira o deputado federal e chefe da casa civil Rui Costa que foi responsável tanto pelo metrô quanto por essa questão da via expressa o secretário estadual de desenvolvimento urbano Cícero Monteiro a minha querida amiga secretária executiva do ministério do planejamento que tem seu nome marcado presidente nessa obra aqui porque com a sua equipe aí eu me lembro aqui do Heracir do Sérgio do Milton Vilas Boas que foi presidente também da Condé da Maria Del Carmen deputada que na época era presidente da Condé e outros técnicos que tiveram na verdade a visão de não deixar Salvador apenas com quatro pistas e fazer então minha homenagem a todo o pessoal da área de engenharia e de projetos da Condé da Sedura e da Casa Civil que no fundo foi quem fez nascer esse conselho cumprimentar o diretor do DENIT Jorge Frasch e dizer que o DENIT também na outra gestão do ministro Paulo Sérgio foi também super parceiro aqui com essa obra sempre entendendo a dimensão que ela tem cumprimentar o atual diretor da Condé Zé Lúcio Machado foi fundamental para terminar cumprimentar e parabenizar Léo Pinheiro presidente da OAS que com essa obra marca o retorno da empresa em grandes obras aqui de Salvador e dizer que a empresa e seus engenheiros e seus trabalhadores que estão aqui foram fundamentais porque uma obra como essa dentro de uma cidade que visitava as galerias de água que teve que em vários momentos modificar o projeto foram 650 desapropriações que nós tivemos fazer aqui eram casas eram casas comerciais às vezes escola um pedaço do cemitério e também um templo que a gente teve que negociar para tirar então não é fácil às vezes rasgar uma estrada no ermo é uma coisa outra coisa é você fazer 10 pistas de rolamento com um total de 4,3 km dentro da cidade e aí foi muita negociação muito entendimento com os proprietários mas está aqui entregue essa obra que eu repito é uma obra urbana de Salvador dos últimos 40 anos então queria Léo parabenizar toda a sua equipe pelo trabalho feito queria cumprimentar também os deputados federais a Celino Popó a deputada Alice Portugal a Mauri Teixeira Félix Júnior João Carlos Bacelar Zé Rocha Josias Gomes Luiz Argolo Paulo Magalhães queria cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui da nossa capital na pessoa do nosso querido vereador governador Valdir Pires aqui conosco cumprimentar a vice-prefeita também daqui da cidade de Salvador cumprimentar o Otávio Feliciano que representou a todos vocês que foram fundamentais aqui nessa obra cumprimentar também o pessoal do sindicato da força sindical que eu sei que esse sindicato é vinculado à força sindical porque em alguns momentos presidente eu quero atestar aqui como sindicalista que fui também a gente viu muita maturidade do sindicato dos trabalhadores no momento que vi a reivindicação salarial eu sempre dizia as obras da seca e essas obras que são fundamentais é preciso que a gente trate de uma forma diferente quero cumprimentar então aqui Bebeto que é o presidente do sindicato que por diversas vezes teve essa compreensão de realmente tratar com mais carinho uma obra que era fundamental para a cidade parabéns a vocês eu acho que é assim que a gente ganha e faz cada vez mais um sindicalismo combativo mas abraçado com o povo porque a gente está aqui para servir ao povo e não para se servir do povo queria cumprimentar todos os deputados estaduais prefeitos todos os profissionais da imprensa e presidenta mais uma vez lhe agradecer são praticamente 500 milhões eu também botei um pouquinho mas eu não vou falar porque o dinheiro maior foi seu então se não fosse ser o meu não adiantava nada mas realmente lhe agradecer o povo da Bahia isso é público tem um carinho especial você sabe que a sua maior vitória em 2010 isso é uma medalha que nós baianos carregamos a sua maior vitória foi exatamente aqui na Bahia e eu sei do carinho que você tem pela história pela terra que a fundação do Brasil pelo carinho do nosso povo independente da nossa relação de amizade que para mim também é muito importante mas lá no metrô eu disse e depois você brincou que para mim você estava se transformando na fada madrinha da mobilidade urbana de Salvador está aqui mais uma prova que a presidente Dilma é a grande fada madrinha da primeira capital do país ao entregar mais uma obra que somado as outras quando ficarem prontas vão ajudar muito a nossa cidade a fluir melhor e principalmente pensando no povo fazendo a nossa gente gastar menos tempo se irritar menos nos engarrafamentos e poder chegar em casa com maior tranquilidade esse momento também eu queria só registrar que é um momento importante para o Brasil porque a gente está comemorando 10 anos do programa Bolsa Família Brasil Sem Miséria que sem dúvida nenhuma é o grande resgate social da história recente do nosso país minha gente parabéns prefeito parabéns ao povo de Salvador parabéns aos hosperares eu tenho certeza que cada um aqui para o seu neto para o seu filho vai dizer papai e vovô foi quem fez e trabalhou por essa obra para melhorar a cidade de Salvador presidente Dilma obrigado um beijo no coração volte sempre sempre com muita notícia e muita obra para Salvador um abraço senhoras e senhores neste momento convidamos a presidenta da república Dilma Rousseff governador da Bahia Jacques Wagner o ministro dos transportes César Borges o prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto para proceder ao encerramento da placa alusiva a inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos convidamos também para acompanhar o encerramento o secretário de desenvolvimento Cícero Monteiro diretor-geral Deniz Jorge Fras o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia José Lúcio Machado Aplausos 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 Senhoras e senhores com a palavra a senhora presidenta da república Dilma Rousseff Feliciano 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 Eu queria iniciar quebrando o protocolo e dirigindo um cumprimento especial a todos os trabalhadores que fizeram essa obra e homenageando o nosso Feliciano dos Santos eu acabei de falar eu acabei de falar para o governador que você olha ali na lista dos nomes não está o nome de um trabalhador então eu sugiro que na placa botem também além do meu nome do nome do governador do nome das pessoas das pessoas que vão ficar registrado para sempre que contribuíram com a obra o nome do Feliciano em uma homenagem a todos vocês Dilma Rousseff 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 E o governador quando eu estava abrindo ali a placa o governador prometeu que ia mandar botar então nós podemos ter certeza que vai constar né governador Opa! Levei um bom choque Queria cumprimentar o nosso governador da Bahia Jacques Wagner e a senhora Fátima Mendonça queria cumprimentar queria cumprimentar o prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes ministro César Borges dos Transportes ministro ministro Luís Abairos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial ministro Antônio Henrique Pinheiro Silveira ministro da Secretaria dos Portos Os três ministros são ministros podem não ter nascido na Bahia um deles nasceu que é o César mas os dois outros são ministros adotados eles adotaram a Bahia e espero que a Bahia tenha adotado eles e aí eu queria cumprimentar a secretária executiva do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão ex-secretária da Casa Civil aqui da Bahia a nossa querida Evinha Esquiavon levanta aí Evinha A Evinha veio conosco de avião e a Evinha estava nos relatando toda a luta dela para viabilizar essa obra principalmente porque envolveu muita desapropriação porque aqui era um local urbano então para construir a obra tinha de desapropriar e pagar indenizar as pessoas que iam sair daqui e ela estava dizendo do esforço imenso de dela e de vários funcionários para que isso ocorresse por isso eu queria em nome da Evinha cumprimentar todos aqueles que aqui trabalharam todos os funcionários públicos que às vezes são mal falados mas isso é uma injustiça porque eles cumprem um papel fundamental cumprimentar então a Evinha e saudar todos aqueles que trabalharam nessa obra cumprimentar o vice-governador da Bahia Otto Lenkar cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa e aí eu cumprimento todos os deputados estaduais aqui presentes ao cumprimentar o deputado Marcelo Nilo cumprimentar nosso querido Valdir Pires ex-governador do Estado da Bahia ex-ministro da Defesa um grande brasileiro cumprimentar o senador Walter Pinheiro os deputados federais a Celino Popó Alice Portugal a Mauri Teixeira Félix Mendonça Luiz Argolo João Bacelar José Rocha Josias Gomes e Paulo Magalhães cumprimentar o secretário estadual da Casa Civil Rui Costa que assumiu depois da Evinha e é um dos grandes responsáveis também pela conclusão dessa obra e pela qualidade que ela tem e por intermédio do Rui Costa eu cumprimento todos os demais secretários cumprimentar o general Jorge Fraschi diretor-geral do DENIT cumprimentar também uma outra pessoa essencial para a conclusão dessa obra o empresário Léo Pinheiro presidente da construtora OAS que é responsável por essa obra de engenharia que merece nossa admiração obrigada Léo cumprimentar aqui as senhoras jornalistas os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas e aqui eu estou vendo que tem fotógrafas cumprimentar as fotógrafas olha gente é de fato um sinal de muitos bons auguros de muitos bons ventos que nós estejamos aqui hoje nesse dia de todos os santos para inaugurar via expressa da baía de todos os santos e aí duas coisas a gente queria destacar aqui primeiro o César já falou há 512 anos atrás chegou aqui aquele chamado Américo Vespúcio que aportou aqui e de uma certa forma a gente pode dizer que descobriu a baía de todos os santos mas além disso hoje também é o aniversário de 40 anos do Ilé Aie então por desses dois motivos eu tenho certeza que os santos vão abençoar essa obra viária que todo mundo está dizendo que é uma das maiores obras feitas feita nos últimos 30 anos então eu estou muito feliz de estar aqui eu vim aqui há uns 5 anos atrás quando ela era só um projeto vim junto com o governador Jacques Wagner naquele dia eu estava querendo saber porque a rótula nós fomos lá na rótula eu queria saber porque a rótula era do abacaxi o que eu pensei? que lá tinha uma feirinha que vendia abacaxi ou tinha alguém vendendo suco de abacaxi aí o governador Jacques Wagner me contou o seguinte não chama a rótula do abacaxi porque esse trânsito aqui é um abacaxi e o povo com seu espírito irônico apelidou a rótula de rótula do abacaxi hoje o governador me disse que ele vai mudar o nome da rótula do abacaxi e propor que passe a chamar a rota do quiabo porque aí só vai mas eu acompanhei essa obra eu tenho vindo aqui eu vim depois quando ela já estava mais crescida e se via os viadutos via-se o tamanho da obra mas de fato quando hoje eu sobrevoei de helicóptero toda a extensão desses quatro quilômetros esses quatro vírgula três quilômetros a gente percebe a grandiosidade disso e a dificuldade de ter feito isso no meio da vida normal e cotidiana de uma cidade do tamanho de Salvador e mais veja que tem dez faixas dez faixas na verdade foram construídas aliás foram construídos 40 quilômetros 43 quilômetros foram construídos também uma coisa que eu achei muito importante porque isso é algo que se dá para a cidade em termos de qualidade de vida que é a faixa para bicicletas eu acredito que vai ser uma obra que vai fazer aquilo que as obras tem de fazer são obras de concreto são obras difíceis sem obras de engenharia mas o objetivo último de uma obra dessas é garantir qualidade de vida é garantir que a vida das pessoas melhore é só esse o objetivo na verdade quando você tira do centro a carga você está garantindo que o tráfego de pessoas e de veículos de transporte público flua de forma mais rápida e aí o que você está ganhando você está ganhando um tempo de vida para as pessoas porque no transporte você fica um tempo que você perde para estar com a sua família para estar jogando futebol para estar descansando depois do trabalho enfim um tempo que você pode ter outro uso daí porque é muito importante uma via dessas e também porque ela viabiliza um transporte de carga rápido e isso significa melhoria da produtividade melhor emprego significa ganhos para toda a população aqui de Salvador eu de fato tenho vindo muito aqui não é Jaques? Tenho eu tenho vindo muito aqui tenho muito orgulho de vir aqui eu estou continuando e não pretendo deixar de vir recentemente eu estive aqui anunciando o metrô a linha 2 do metrô e essa linha 2 ela sai justamente da rótula do abacaxi passa por vai até Lauro de Freitas e passa pelo aeroporto mas eu queria falar também da complementação da linha 1 que estão agradecendo a mim e ao Jaques naquela faixa que o metrô vai até Cajazeiras que é um bairro que equivale a uma cidade fico muito feliz que o metrô a complementação da linha 1 do metrô chegue a Cajazeiras é algo importante vai beneficiar uma população muito significativa dessa cidade mas então como eu estava dizendo é um prazer vir aqui é um prazer fazer parceria também com o prefeito vamos fazer uma parceria com o prefeito fazendo o trecho aliás fazendo o BRT Lapa e Guatemi de 12,7 quilômetros temos várias outras parcerias com o Jaques e eu estava dizendo para o Jaques que eu pretendo vir aqui na Bahia aí não é aqui em Salvador mas é na Bahia que eu quero olhar justamente a chamada Fiol que é Ferrovia Oeste-Leste que está agora a pleno vapor eu ministro Cesar Borges sabe aquela história o olho do dono engorda o boi então nós vamos ver o nosso boi nos trilhos e isso é muito importante porque essa é uma obra e aí também né Jaques é uma obra pela qual você lutou muito você lutou nós conseguimos viabilizá-la e ela fará a diferença aqui como uma das questões essenciais para ligar estruturalmente a Bahia de Oeste a Leste eu queria também dizer para vocês duas outras coisas essa não tem nada a ver essa não tem nada a ver com a questão relativa a essa inauguração mas ela é muito importante aconteceu nessa semana e beneficia o estado da Bahia que é a chegada dos médicos do mais médio 406 médicos já chegaram aqui na Bahia a Bahia é o estado hoje que tem que vai receber o maior número de médicos porque nós levamos em conta alguns critérios e esses critérios beneficiam a Bahia porque que beneficiam a Bahia a Bahia é o maior estado do Nordeste no Nordeste do nosso país nós temos de fazer um grande esforço e investir muito na questão social porque aqui é uma região que concentra os maiores índices de pobreza daí porque o governo federal na distribuição dos médicos dará prioridade ao estado mais populoso do Nordeste que é a Bahia é o estado mais populoso é o maior e é o que terá de ser obviamente um dos estados mais ricos do Brasil e terá de ser portanto também muito bem atendido nós então com esses 406 médicos iniciamos aquilo que vai significar até maio que nós teremos aqui cobertura para 5 milhões de baianos e de pessoas que moram nas diferentes cidades principalmente naquelas do semiárido onde é mais necessária a presença de médicos nós queremos um atendimento de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras e por isso eu queria falar sobre isso porque sábado e domingo portanto há praticamente uma semana eles chegaram a segunda leva nós vamos ter sistematicamente a chegada de médicos e eu tenho certeza que eles serão muito bem recebidos nós somos um povo generoso um povo que sabe quando ser um povo agradecido e médico é uma questão crucial para a vida das pessoas outra coisa que nós celebramos essa semana e a Bahia também é um dos maiores beneficiários é o bolsa família nós sabemos que o bolsa família junto com todos os programas do Brasil sem miséria e aí eu queria falar de um porque estou aqui na frente dos trabalhadores que é a capacitação profissional se capacitar profissionalmente sempre é algo crucial para nós e um dos programas que desagam no bolsa família é o chamado pronatec programa técnico de qualificação profissional emprego é parceria com o senai o governo federal bota o dinheiro e o curso é gratuito inteiramente gratuito nós pagamos o curso fazendo uma parceria com senai com senac com senar e com senat ele tem 600 cursos de 600 diferentes espécies de curso eu estou aqui com trabalhadores da construção civil na área de construção civil tem cursos de especialização os mais variados então eu queria saudar isso também o que eu acho que é uma questão fundamental 5 milhões de brasileiros já fizeram esses cursos e eu queria sempre lembrar para vocês que tem um brasileiro que fala sempre isso eu tive só dois diplomas um foi do senai e o outro foi de presidente da república que é o lula vejam vocês o diploma que leva a ele a presidente da república é o senai é o diploma dele como torneiro mecânico do senai do qual ele teve muito orgulho sempre daí porque nós devemos sempre criar as condições para melhorar a formação dos nossos trabalhadores e hoje eu não poderia deixar de dizer para vocês vocês trabalhadores muito obrigada porque é uma obra eu andei lá pelo túnel eu olhei ela por cima eu vi e também percorri um trecho grande é uma obra extraordinária a baía merecia salvador merecia e tenho certeza sobretudo a população dessa cidade vai ficar extremamente orgulhosa mas sobretudo extremamente aliviada porque o trânsito o jaques tem razão vai correr que nem quiabo um beijo para vocês um beijo no coração e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a tv do governo federal e nós podemos voltar a qualquer momento com a gente aqui na NBR a tv do governo federal